Uma vez você já se perguntou o que essa mini estrela do mar está fazendo no seu aquário? A mini estrela provavelmente foi escondida em alguma rocha viva ou coral, mas agora há dezenas de pequenas estrelas acidentadas passeando pelo seu aquário. É provável que este surto de equinodermo seja na verdade a estrela do mar asterina. A estrela do mar asterina é vista como mais uma praga de aquário do que um animal de estimação. Embora a maioria das espécies de asterina possam coexistir em seu aquário sem matar os seus corais, pode ser difícil dizer quais espécies de asterina você ganhou. É verdade que algumas asterinas podem crescer para ser predadores de coraio, mas em geral, asterinas são membros inóculos de uma população de aquários de recifes maduros. A boca de uma asterina típica tem cerca de um centímetro e meio. Se você está mantendo um aquário de recife, quase podemos garantir que em algum ponto você se encontrará com uma estrela do mar. É com o que fazer com elas é que temos de decidir, já que o consenso ainda não foi alcançado se asterina é amiga ou inimiga. Caso ocorra um surto de estrelas do mar, você tem de monitorar seus corais, especialmente a base. Se você começar a notar marcas brancas irregulares, é possível que sua estrela do mar tenha obtido um sabor para os pólipos dos corais e é melhor removê-los do seu aquário. As estrelas asterinas se reproduzem por fragmentação, reprodução por fissão e seus corpos se dividirão, perdendo uma ou duas pernas ao mesmo tempo que recriam como novas estrelas do mar. A asterina pode ter uma aparência assimétrica e pode parecer que você tem um monte de estrelas de três padras rastejando em seu tanque. É também por isso que parece que, de repente, a noite, o que costumava ser um punhado de estrelas de espécie, agora está cobrindo as suas rochas. Se você está pronto para livrar o seu riff de asterinas, é hora de pedir ajuda ao camarão Alequim, com este belo crustáceo e uma máquina de matar a estrela do mar, que buscará e destruirá a sua estrela do mar, rolando em suas costas e devorando seus deliciosos pés de tubo. Eles vão consumir rapidamente uma infestação de asterina após algumas semanas e um mês de adição de oralequins. Se você comprar um alequim, certifique-se de continuar alimentando com os selos do mar, ou infelizmente eles morrerão. Você também pode unir força com alguns amigos e compartilhar o camarão entre alguns rubis para manter suas populações de asterinas sob controle.